Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz Velho News aqui ao vivo. Quer acompanhar ao vivo? Todos os domingos e quartas-feiras das 8 às 10 horas da noite aqui no YouTube. Então se inscreve, aciona o sininho aí e acompanha aqui ao vivo, né? E as notícias de hoje foram indicadas aqui por quem? Por quem? Pelo Ala, pelo Maurício Campos, pelo Popo Cake, o Rangel e o Marlon, tá? Vamos ver aqui as notícias que chegaram aqui hoje. Então, roubos e furtos de motos sobem 33% em São Paulo. Veja as preferidas dos ladrões. Olha só! Quem diria que colocar um ex-presidiário no governo iria estimular o roubo de motos, casas e pessoas, né? Quem diria que isso ia acontecer? Mas logo vem o pessoal do IBGE, joga um pózinho de pirim-pim-pim e fala Na verdade, os roubos de motos caíram 70%. E o pessoal, ok, então tá, né? Nós vamos vivenciar exatamente o que nós vimos aqui no livro 1984, né? Onde o governo vai falar pra você assim Não, André! Tá tudo bem! Eles nem tão roubando moto! Isso aqui foi algum canal bolsonarista que divulgou? Isso aqui não é verdade! Não é verdade! Estes cais da Fazenda de São Paulo travam guerra em divórcio de 51 milhões. Me pergunto quanto que ganha um fiscal da Receita pra ele ter um patrimônio de 51 milhões de reais. Alguém para pra fazer aí um cálculo aí. Essas pessoas devem ter o quê? 40, 50 anos? Não sei, né? Mas pro cara ter um patrimônio de 51 milhões de reais, mesmo ganhando um salário de 22, 23 mil reais por mês, talvez 30 mil reais por mês, não sei não, tá? Não sei se dá pra ter um acúmulo de capital de tanto dinheiro assim, mas... Quem sou eu pra reclamar pra fiscal de Receita, hein? Libera as minhas cargas lá que tá tudo tranquilo. Libera as minhas cargas lá que eu não sei de nada, não. Brasil lidera o ranking de homicídios no mundo. Mostra estudo da ONU, né? No Brasil, só pra vocês entenderem, galera, tem países em guerra. A Ucrânia está em guerra, tá? A Ucrânia está em guerra, pessoal, tá? Tem drone bombardeando russo, tem russo lá matando gente, tá? A Ucrânia está em guerra. No Brasil morre proporcionalmente mais pessoas aqui do que lá. O Brasil... Vocês não escutaram... Eu vou repetir porque eu sei que alguns de vocês aí, como vieram de várias gerações de filhos de dois primos, tendo relações consanguíneas, talvez vocês não entendam. Mas o nosso país, o Brasil, morrem mais pessoas do que a Ucrânia que está em guerra. Tudo bem? Só pra deixar claro, tá? E é por isso que também o ministro da Justiça vai, ó... Vai dar no pé, vai pro STF e vai falar Esse problema é do filho da puta que pegar depois. Não tô nem aí com essa merda. Foda-se, tá ligado? Não tô nem aí. Ó, o país registrou 47.700 assassinatos no ano. 10,4% do total mundial. É... Mas dá, ó... We need to pump these numbers up, né? Nós precisamos aumentar, né? Nós precisamos aumentar. Em homicídios per capita, está em 11ª posição, com 22,38 mortos pra cada 100 mil habitantes. Mas dá pra gente subir, ano que vem a gente fica em sétimo. Ano que vem a gente fica em sétimo, né? O cara sendo assaltado... Olha isso que aconteceu. Olha que inusitado. O cara foi assaltado. Ele foi assaltado. Ele foi na delegacia fazer um BO do assalto que ele sofreu. E quando ele estava descendo do táxi para voltar para casa, ele foi assaltado na saída do táxi. Parou um cara. Ele abriu a porta e parou um motorista de uma moto e roubou ele. E ele, cara, eu não tenho nada. Estou aqui com o papel que eu acabei de ser assaltado. Estou ouvindo da delegacia. Cara, graças... Tem o vídeo disso. Tem o vídeo disso, tá? Tem o vídeo disso. Graças a Deus que esse cara da moto não deu um tiro ainda. Porque muitas vezes o cara mata a pessoa pra pessoa não falar nada. Tá? Então, nós temos isso no Brasil, né? Acabamos de ver a notícia anterior, né? O cara foi assaltado, foi pra delegacia, voltou pra casa, saiu do táxi. Cara, a porta ainda estava aberta. A porta do táxi, ele nem tinha terminado de descer. Deixa eu te assaltar de novo, filho da puta. Rio de Janeiro, cara. Um belo estado pra narcotraficantes morarem, né? E nós temos aqui, você acha mais importante a escola dar aula de matemática ou empatia? Matemática, filha da puta. Caralho. Aula de empatia, o caralho. É isso que dá, né, cara? Querem dar aula de empatia pras crianças? Aí a criança é criada numa redoma, numa bolha? Aí chega na empresa, só tem filho da puta querendo cometer o rabo lá dentro. Entendeu? Isso é o que acontece muito, cara. Isso acontece demais. O cara, o jovem viveu numa bolha, na proteção dos pais, na proteção dos coleguinhas, na proteção da escola. Ele entra no mercado de trabalho, ele não sabe que lá tá todo mundo querendo te derrubar o tempo inteiro. É tipo um Big Brother Brasil, só que com um símbolo nazista em cima. Isso é trabalhar. É estar a todo momento um filho da puta querendo te derrubar. Entendeu? Aí o pessoal quer fazer... Ah, tem que ter aula de empatia. Não, filho da puta. Tem que ter aulas... Tem que ensinar matemática pra essa galera, cara. Aula de empatia, o meu caralho. Porra. O Senado dos Estados Unidos contraria Biden e bloqueia ajuda a Ucrânia e Israel. Então o Biden tá lá, a impressora aqui ligando, mandando dinheiro pra Ucrânia, mandando dinheiro pra Israel, mandando dinheiro pra um monte de gente aí. Entendeu? E o Senado chegou e falou, nananina don't. Eu vejo que o Biden vai fazer alguma coisa, vai liberar algumas emendas, que nem o Lula faz aqui, vai comprar alguns senadores. E eles vão voltar a ajudar lá a Ucrânia e também Israel, né? Vale lembrar que pros Estados Unidos, ajudar a Ucrânia é muito conveniente. Porque cada milhão que eles mandam pra Ucrânia são milhões e milhões que prejudicam a Rússia, né? Então eles estão aí. Eles estão aí. Tem uns segundos de interesse, sim. Os Estados Unidos é de todo ruim? É um evil empire? Não. Não é um império do mal, nem nada disso. Mas eles têm sempre... Cara, não tem essa parada, né, cara? Numa mão é educação, né? Na outra é dinheiro, tá ligado? Lembra do pacato cidadão? Pacato cidadão, pacato... Né? Lembra dessa música? Né? Como é que é? Liberar a escravidão do caboclo brasileiro. Numa mão é educação. Na outra é dinheiro. Pacato cidadão... Ah, meus queridos. Tu acha que aqui... Tu acha que o André também não... Tu acha que eu só escuto heavy metal, trash metal? Você estaria certo hoje. Mas no passado o André tem um futuro aí que me condena. Não é mesmo? E falando em futuro que nos condena, sexta de Natal com 10 itens está 8,9% mais caro esse ano. Ué? Mas o governo... Só um pouquinho. Para lá. Para lá. Mas o governo falou... O governo falou que a inflação esse ano foi 4,75%. O governo falou que a inflação foi 4,75%, galera. Como que a sexta de Natal está 8,9% mais caro? Malditos empresários. Malditos supermercados, né? Não deixando o pobre comer. Galera, se subiu 8,9%... O governo está falando que a inflação está perto de 5%. Está tudo subindo 10% ou mais. Só para vocês terem uma ideia. Você sabe quanto que aumentou o material de construção do ano passado para esse? 15%. De dezembro do ano passado até agora... Até dezembro agora, eu sei porque eu estou olhando para... Talvez construíram uma casa para mim. Aumentou 15%. Mas a inflação não foi 4 ponto alguma coisa? Foi. Confia. Confia nos dados que o governo libera para você. Confia. Escritoras criticam lista de vestibular da USP que só tem... Só com livros de mulheres. Cara, e que tá, né, meu? A faculdade deveria de ser assim. Eu sempre analisei a faculdade. Eu sempre vi a faculdade como ela sendo uma parada que tu vai para aprender. Tu vai lá para virar uma pessoa melhor. E hoje não. Hoje é agora só livro de escritoras negras, transexuais, não binários e cadeirantes. Todos os outros livros não tem... A gente não tá mais julgando os livros, as obras ou o conhecimento pelo seu mérito próprio. A gente tá julgando por quem que criou esse conhecimento aí. Essa tal de curva de Laffer. O cara é Bolsonaro ou é Lula? Começou-se a se relativizar as paradas, entendeu? E aí tu vai pra faculdade pra quê? Tu manda tua filha pra faculdade pra ela voltar de cabelinho rapado, cabelinho colorido, piercing no septo, né? E com uma namorada chamada Roberta, né? O BNDES libera 450 milhões para movimentos sociais restaurarem a Amazônia. Você sabe? Rolou a CPI da Amazônia lá, né? Das ONGs da Amazônia. E mais de 90% de todo o dinheiro que entra pra ajudar a Amazônia vai simplesmente pra pagar salários superfaturados dos diretores responsáveis pelas ONGs dentro do Brasil. E eu vou abrir uma ONG, cara. Eu já falei pra vocês. Minha meta ou é a igreja ou é a ONG. Você sabe. Esse é o meu endgame aqui no Planeta Terra. É abrir uma igreja ou uma ONG, né? Ó, plano da facção criminosa. O PCC planejou a ação contra a Lira e o Pacheco em Brasília. E atentado à bomba contra a Moro, né? Então a polícia desmantelou lá toda uma operação. Tinha túnel, caralhada, dinamite, putaria. Porque parece, assim, indica-se que o PCC queria matar o Lira e o Pacheco. Parece que eles queriam liberar algumas vagas pra essa galera, né? E nós comentamos na live de hoje isso. Conta de luz deve subir 10,4% no próximo ano com o peso dos subsídios. Olha que interessante. Mesmo com reservatórios cheios, o brasileiro deve pagar mais pela energia em 2024. Eu não como luz. Novamente. Vocês lembram o que o governo falou? A inflação tem 4,75%. Talvez a inflação chegue em 5. Sextas básicas aumentou 10%. A sexta de Natal aumentou 8,9%. A luz vai aumentar 10,4%. A energia vai aumentar 10,4%. Qual que foi a real inflação? Se tudo... O governo divulgou 5%. Tudo aumentou 10% ou mais que 10%. Qual que foi a inflação verdadeira? A inflação verdadeira provavelmente foi 10% ou mais. Ano que vem, sabe o que vai acontecer no seu trabalho? Você vai ganhar um reajuste no seu salário de 5%. Só que tudo aumentou 10%. Então o que aconteceu? Você vai perder 5% do seu poder de compra. Ah, André, mas 5% não é nada. Talvez hoje 5% não seja nada. Mas agora você imagina que você perde 5% de compra nos últimos 5 anos, 10 anos. Você está ganhando nominalmente. O número está muito maior. Mas há 10 anos atrás, André, há 10 anos atrás, eu ganhava 2 mil e eu joguei 5. E provavelmente se você ganhava 2 mil a 10 anos atrás e 5 mil agora, provavelmente você tem menos poder de compra do que você tinha quando você ganhava 2 mil a 10 anos atrás. Mas se eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau, sei disso, eu creio que você em casa deve saber disso também, né? O Estado. O Estado está dormindo. Trombadinhas aterrorizando a população total, falta de segurança. O Estado está ali, dormindo. Tranquilo, está trex. População faz justiça com as próprias mãos e espancando... Justiça com as próprias mãos e espancando trombadinhas. E o Estado... Opa, só buguei. Peraí que eu estou acordado agora, né? Isso aqui é um meme falando lá dos ataques em Copacabana que está acontecendo, né? Que a polícia não faz porra nenhuma, né? Porque são apenas crianças. São apenas jovens. Estão apenas querendo tomar uma cervejinha. São jovens democráticos, não é mesmo? E aí, obviamente, algumas pessoas ali pegaram e espancaram alguns dos possíveis trombadinhas ali e tal. Eu sou contra a violência, vocês sabem disso, né, cara? Mas para o povo chegar e ter que se reunir para tentar fazer justiça com as próprias mãos, significa que o Estado acabou. Significa que já era. Esse narco-Estado que a gente viu no Brasil já acabou, irmãos. Tu acha que se alguém me assaltar na rua vai vir um policial... Volta e meia isso acontece, vai ser muito raro, né, cara? Aparecer um policial herói ali, né, cara? Que cancela uns 2, 3 CPF ali e tudo mais. Geralmente eles fazem isso quando estão uma paisana, né? Quando nem estão fardados, né, cara? Mas é muito difícil isso, né? A gente vê que o Estado realmente falhou dentro do Brasil. E ele vai continuar falhando, sabe por quê? Porque o Estado não está aqui para te ajudar. O Estado é o nosso maior inimigo e rouba mais de 50% de tudo que a gente produz, vê ou come, tá? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. E tchau, tchau!